Existem duas grandes portas que abrem assédios espirituais dentro de alguém. Eles podem entrar na pessoa, quando eu digo entrar no perímetro energético, não entrar no corpo, entrar no campo psíquico da pessoa para criar perturbações. Então, essas duas portas de entrada que todo espírito obsessor ou assediador gosta de achar na pessoa, tipo como uma senha aberta para eles provocarem confusão psíquica e energética, essas duas grandes portas, porque semelhante atrás semelhante, são, primeiro, a má intenção. A má intenção deixa clara que não há nada criativo ou positivo no que você está intencionando. Intenções deletérias, destrutivas, sejam quais forem e que circunstância for, o mal engendrado na tua mente e emanado, ele vai deixar a sua aura cheia de formas mentais, formas de pensamento escuras, espíritos desencarnados pesados, que também estão nessa vibe, eles vêm e se aproximam, porque é a mesma vibe em que eles estão. E aí começa um processo. Boa parte das obsessões começa na própria má intenção da pessoa em relação a qualquer coisa. E aí os espíritos obsessores vêm e exploram isso que eles acham dentro da pessoa. É claro que muita gente, detectando isso, vai botar a culpa nos espíritos, se esquecendo que o que atraiu a eles de fora foi a própria pessoa. Então a obsessão que vem de fora, ela começa na auto-obsessão do espírito encarnado na matéria. É ele que cria o clima para deixar a aura cheia de coisa, apesar de que os espíritos se associam energeticamente. Então, porta de entrada para a obsessão, má intenção. Cuidado se você está acalentando coisas ruins na mente ou elucubrando intenções ruins contra quem quer que seja. A segunda porta grande que abre para a obsessão, e eu falo isso como médium de muitos anos de desobsessão, tanto aqui pela via mediúnica quanto nas saídas do corpo, e o conhecimento oriental que eu tenho também dos chakras e de muitas coisas que eu aprendi no passado, uma dessas grandes portas é a arrogância. Quando alguém está dentro da arrogância, o ego fica inflado. E uma pessoa com o ego inflado, ela perde o bom senso e o discernimento, porque o ego inflado cega o discernimento. Então, alguém com o ego inflado é fácil de ser manipulado. Espíritos obsessores são mestres em insuflar o ego de alguém, porque se alguém com o ego alto tropeça facilmente, porque com o ego alto olha para ali e não olha para baixo e tropeça nos próprios passos. Então, espíritos obsessores que também são arrogantes e semelhantes, atrás semelhantes. E por que um espírito obsessor é arrogante? Primeiro, ele invade a privacidade psíquica de alguém, tentando mentalmente violentar o campo mental de alguém, jogando algo negativo, uma espécie de violação mental ou psíquica. Ou seja, ele está agindo à revelia da outra pessoa, penetrando o campo mental da pessoa para jogar coisa pesada. Não há respeito pelo outro, porque ele é arrogante. Segundo ponto, espírito obsessor não respeita um poder maior interpenetrante a tudo, não respeita a luz, tem até desprezo por qualquer coisa do alto. Então, há uma arrogância de não respeitar um poder maior gerador da vida de todos. Então, o obsessor é arrogante, acha que pode fazer tudo que tiver vontade, se esquecendo que a lei da natureza causa gera efeito. Mas tem obsessor que fala, o efeito vai vir lá na frente, enquanto isso eu vou agindo aqui pelo mal. Então, a pessoa arrogante acaba atraindo entidades obsessoras que também são arrogantes. Então, semelhante atrai semelhante. E outra, a pessoa pode nem ter má intenção, que é o primeiro ponto. Mas ela pode até ser uma pessoa voltada para algo positivo. Mas se ela é arrogante nesse meio, abre a entrada para a obsessão. Mesmo ela não tendo má intenção, porque a outra porta que abre é a arrogância. Quando há arrogância, o que a pessoa faz na senda? Ela começa a tripudiar sobre os outros que ela acha que sabem menos do que ela. Existem milhares de exemplos ao longo da história, em vários contextos, em várias áreas de conhecimento. Tripudia sobre o outro que sabe menos. Acha que é superior ao outro porque teve um acesso a informações de alguma monta. E isso é uma besteira. Porque a grande alegria é você, tendo acesso ao conhecimento, compartilhá-lo para que o outro também tenha e o outro também cresça e seja feliz. Não é se achar melhor que o outro porque está dentro de um estudo espiritual ou consciencial. Isso não existe. Isso é a arrogância da pessoa, é a auto-obsessão. E todos nós precisamos tomar muito cuidado com isso.